Hoje a Astar no Seuco Supernova é uma construção das EQM utilizando a tecnologia da Polygon, considero decepcionante por conta de todo o barulho que foi feito. Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse lindo e maravilhoso canal. E no vídeo de hoje eu irei trazer para você uma atualização a respeito da minha especulação em relação a Astar, seja no curto prazo, seja no longo prazo, o que eu estou imaginando para esse projeto diante das notícias mais recentes que aconteceram. E antes disso, já peço que você deixe o seu like, faz aquele bom e velho jogo do YouTube, né? Deixa o like, já vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e agora vamos ao que importa, o nosso conteúdo. Vem comigo! Então a galera que está me acompanhando aí nas lives dos domingos, a gente já sabe aí que a Astar está nesse movimento por 2.0 há alguns meses e aí trouxeram várias atualizações. O Tokenomics agora melhorou a inflação, introduziram alguns mecanismos de queima. Eles estão focando aí na Astar 2.0 em um novo roadmap para os próximos 5 anos, então eles já consideraram que a 1.0 cumpriu o que havia prometido. E o foco agora está muito em interoperabilidade, em buscar uma adoção global e também em fornecer blockchain enquanto um serviço. Então eles lançaram esse roadmapzinho aqui que em um ano eles querem aí fazer projetos ao nível de infraestrutura com grandes empresas do Japão, inclusive já teve uma anunciada nessa semana, uma gigante. E nos próximos 2 anos já começar a fornecer o serviço de blockchain como serviço, como uma solução, né? Qualquer um que queira aí ter alguma solução utilizando o blockchain como infraestrutura, está aí utilizando os serviços da Astar. Em 4 anos eles já querem estar entrando na parte de finanças tradicionais para fazer essa ponte entre as finanças tradicionais e o Web3, isso aqui já era sabido antes do evento, ele só reforçou isso no evento lá em Singapura, o Token 2049, e em 5 anos eles querem entregar casos de uso absurdos, né? Produtos que consigam escalar globalmente e blá blá blá. Lógico que tem muito mais de marketing que tudo nesse nível, mas eu acredito que a Astar sim tem potencial para entregar tudo o que promete, como entregou o que havia prometido anteriormente, né? Só que agora com esse foco maior de ter interoperabilidade, escalabilidade em segundas camadas e tudo mais, além do que já foi oferecido, que já foi fornecido. Então são várias iniciativas aí em busca dessa adoção global, tem a parte de aplicativos para wallet também, para melhorar a utilização do usuário, mas basicamente aí eles querem fazer esse on-board de empresas globais, principalmente inicialmente ali focado no Japão, e estão fazendo parcerias nesse sentido e construindo também infraestrutura para isso. Lógico que isso vai levar vários anos, né? E o Solta, o Atanabi inclusive, o fundador aí da Astar, ele também comenta muito que já quer que até o final do próximo ano eles tenham alguns produtos de uso global, não que vá conseguir escalar globalmente já, mas que sejam casos de uso real mesmo, algo que falta muito no ecossistema de qualquer blockchain. E aí as novidades do Token 2049, né? A principal, na minha opinião, a melhor das novidades foi que eles fizeram uma Joint Venture com a Sony, isso mesmo, a Sony já era uma parceira que incubava projetos para o ecossistema da Astar, aplicativos descentralizados, agora fez um Joint Venture, sabe o que é isso pessoal? É um consórcio, tá? Isso é uma parceria em um nível muito mais forte do que essas empresas grandes costumam fazer lá com projetos de blockchain. No caso, quem fez a parceria na verdade foi a StarTail, que é uma empresa spin-off da Astar, que é onde o Sota, o fundador da Astar agora está trabalhando como CEO, né? O CEO da Astar agora é esse outro cara aqui, o Martin, mas depois a gente volta para ele, não sei nem se eu pronunciei certo, né? Martin, né? Sei lá como é que eu pronuncia isso. Então, basicamente, a Sony vai criar uma blockchain utilizando tecnologia da Astar. Olha só, pessoal, que negócio interessantíssimo. Do mesmo jeito que tem a própria Polygon lá no ecossistema da Ethereum fazendo blockchains para várias empresas lá da Índia. Por enquanto, empresas até pequenas, não vi nenhuma empresa muito grande construindo uma blockchain em cima da Polygon, embora a Polygon tenha várias parcerias com empresas gigantescas. E aí, olha o que ele fala aqui também, que nessa joint venture que eles estão fazendo, ele é um dos diretores. Então, assim, é realmente bastante poder, né? Um consórcio seria como se fosse uma nova empresa fundada por essas duas partes. Então, é um empreendimento que foi criado em consórcio entre Sony e Astar. Então, muito interessante. Isso aí vai atrair bastante usuário para dentro do ecossistema da Astar, eu imagino. Sony é uma das maiores empresas do mundo, né? Seis vezes maior do que a Coinbase, né? Então, imagina, se a base da Coinbase até o momento tem bastante sucesso, em poucas semanas já está com quase 500 milhões de TVL. Imagine quanto uma Sony, né? Entregar a sua rede e o melhor, né? Tudo integrado ali com a Astar. O tanto de valor que isso vai trazer para a rede da Astar. Essa notícia para mim foi fantástica. Agora, vamos para a parte que me decepcionou um pouco, que é a Supernova, né? Ele fez muito barulho, muito marketing a respeito dessa Supernova. Inclusive, quando ele anunciou aqui a Sony, ele falou que a Supernova era ainda maior, o anúncio ainda melhor, né? Questão de marketing, né? Mas não é. A realidade é que a Supernova simplesmente é a construção de uma ZK e EVM utilizando a tecnologia da Polygon. Ou seja, um pouco ali em linha do que a gente já vinha especulando nas lives, a Astar vai criar uma segunda camada ali em cima da Polygon, consequentemente em cima da Ethereum. O que faz sentido pelo roadmap da Astar, que sempre falou em interoperabilidade em segundas camadas, eles criarem isso. Pode ser que no futuro, por exemplo, na Celeste ali, que se chama da Cosmos, ou na Dimension, eles lancem uma segunda camada também por lá. Mas assim, é uma parceria muito boa, uma parceria com a Polygon muito boa, mas você não pode dizer que é maior do que com a Sony, né? Então assim, muita troca de elogio aí entre o pessoal da Polygon e da Astar. O Sol tá falando que o fundador da Astar é um dos melhores que ele já conheceu, o melhor que ele já conheceu na Web3, não sei o quê. Porque, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que a Polygon mais copia do que cria. Então tem muitos caras grandes. Cara, parece até que você tá falando que o cara é maior do que o Gavin Wood, por exemplo, que não é, né? O Gavin Wood é um gênio. Não querendo desmerecer a Polygon, que na minha visão é o projeto que tem melhores relações de negócios. Então talvez ele tenha elogiado por esse lado, né? Mas colocar isso como algo maior do que uma parceria com a Sony, eu espero que eu esteja enganado, né? Que na minha visão não é. Então diante desse fato aqui, né, que pra mim é muito positivo, né? Mas aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu falei na minha comunidade, pra vocês entenderem mais ou menos qual é o meu ponto de vista, né? De uma forma mais organizada aqui, o que que eu falei pra galera, ó. Hoje eu já anuncio que o Supernova é uma construção das IKVM utilizando a tecnologia da Polygon, considero decepcionante por conta de todo o barulho que foi feito. Não é notícia ruim, faz parte do plano da Astar, sem multichem, e na pior das hipóteses vai agregar algum valor pro projeto como um todo. E ainda mais valor pra Polygon, né? Entretanto, e assim, não é nenhum problema, a gente também investe em Polygon, mas enfim. Na minha visão, a notícia da Sony que foi dada anteriormente é muito melhor, além de outras novidades que eles já vinham trazendo, né? De parcerias com empresas, com governos de cidades do Japão, enfim. E aí fizeram esse barulho enorme como se fosse algo extraordinário, na minha visão não é, né? Mais uma L2 e QVM, né? Se fosse algo tão grandioso, inclusive, o mercado daria um pump antes de mais um dump na hora dessa notícia. Mas o mercado foi claro, dumpou na hora, caiu 10%, decepcionou algumas pessoas, né? E aí, né, a gente que tinha aí percentual, eu tinha de 3,5% a 4% em Astar, como ela subiu bastante, né? Ao mesmo tempo que outras caíram, ela vai representando 7% da minha carteira. E aí, eu mudei meu percentual meta, né? Que tava em 5%, no caso aqui é o meu percentual meta, né? A gente tem carteira conservadora, carteira moderada, carteira agressiva. E o meu percentual meta é de 5%, vai variar aí do que cada um acredita que quer se expor, né? De acordo com o seu risco, com o seu perfil de risco. Daí, já faço aqui o convite pra quem não tá na nossa comunidade, que venha fazer parte. Agora a gente tá fazendo várias callzinhas aí pra galera de curto prazo, além do longo prazo. Ah, está, apesar de ser uma moeda que a gente investe no longo prazo, a gente falou pra comprar mais, né? Comprar logo, quem não tinha comprado, por conta dessa especulação. Então, a gente comprou no 0038, foi bom, deu pra fazer um lucro. O que que eu fiz aí, né? Peguei 2%, troquei por DOT, tá no mesmo ecossistema ali. DOT é muito promissora, pra mim tá baratíssima. A Polkadot, o Token DOT tá num nível ridículo, tão barato. E aí, consegui reequilibrar minha carteira aí. DOT tinha ficado pra trás porque caiu mais do que a média. A Star tinha subido no momento que tudo tinha caído. Vendi um pouquinho, simplesmente rebalanceei meu portfólio. Não fiz uma venda massiva, não desacredito do A Star no longo prazo. Eu só acredito que por curto prazo eles não tem nada assim, pelo menos que eu estou visualizando, que pode me surpreender pra causar novas altas no curto prazo. Acho mais fácil continuar corrigindo do que ter novas altas. A não ser que o Bitcoin se suba, mas aí sobe tudo. Então, eu tô tocando por DOT e imagino que DOT subiria também, beleza? Então, fica aqui o que eu tô fazendo pra curto prazo, pra longo prazo. Então, principalmente aí, olhando pra longo prazo, continuo muito bullish com a Star pra minha projeto, pra valer mais de dólar. A parceria com a Polygon em si é muito boa. Vai abrir muitas portas pra Star. Então, continuo bem otimista em relação ao case da Star. Mas, com certeza, né? É uma notícia que, pelo barulho que foi feito, eu imaginava mais, né? Eu imaginava, talvez, que a própria Star fosse fazer algo como a Polygon está fazendo, né? De criar ali uma camada de interoperabilidade, com várias segundas camadas em cima da própria Star. Eles meio que já estão fazendo isso, mas não tá tão claro. E o lado positivo é que essas EQM, né? Ela vai gerar aí uma pressão de buyback and burn, né? Porque os sequenciadores lá vão receber uma parte de receita em Ethereum. Vão pegar essas Ethereum de receita e recomprar a Astry e queimar essa Star, né? Então, vai gerar uma pressãozinha de queima aqui. Só que aquela história, né? Tem um monte de EVM, de ZQEVM e Optimistic Rollup na segunda camada da Ethereum. Eles vão ter que brigar por espaço lá. Será que vão conseguir? Eu não sei. Vai precisar de muito marketing. Eles estão muito fortes no Japão, mas no restante do mundo ainda não. Então, tem que ver até que ponto essa parceria com a Polygon vai ser feita. Ou se é simplesmente eles construindo em cima da Polygon. E aí, vamos ver se vai conseguir atrair usuários, né? A própria Polygon, que já tá lutando pelo seu espaço. Perdeu bastante espaço pra Arbitrum. Nesse último ano, a Optimism também vem ganhando campo. Então, vamos ver, né? Assim, ser mais um na ZQEVM, mais um EVM na Ethereum, não é um grande diferencial. Meu Deus, que supernova, que explosão. Não consigo visualizar dessa forma. Mas cada um tem a sua opinião em relação a isso, tá? É positivo? É positivo. Mas é algo extraordinário. Na minha visão, não é. A minha opinião é essa. Se você concorda, se você discorda, deixa aí nos comentários. A gente debate aí a respeito disso. E aí, meu amigo, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like. Se inscrever no canal, se não estiver inscrito. Ativar as notificações. E convido-os novamente a fazer parte da melhor comunidade cripto do Brasil. O link tá aí na descrição. Todos os detalhes estão lá também. Vocês podem tirar dúvidas sobre a comunidade também aí nos comentários. Ou entrar em contato com o nosso suporte. Valeu. Até a próxima.